Vou pegar uma vista frontal, aqui eu vou mandar exibir a imagem da vista frontal do avião Vou selecionar o plano direito e fazer uma cópia dele para que ele vá lá no meio daquela turbina Em torno de uns 160mm Vou ocultar Esse plano frontal também posso ocultar e vou mandar exibir o lateral Só que agora olhando de lado, eu preciso desenhar a turbina Como agora eu tenho um corpo sólido em cima do plano, fica difícil para mim trabalhar Então o que a gente vai fazer? Vai selecionar a ferramenta vista de sessão e marcar para ela criar um corte com base no plano direito Para daí voltar a aparecer para nós a imagem do nosso avião Então, nesse plano que a gente acabou de criar, eu vou abrir um esboço E eu vou desenhar aqui Uma imagem para a nossa turbina Vou cortar ela aqui com 94mm Certo Vou colocar outra medida aqui Desenhar um perfil para uma revolução Olha Vamos lá. Mais ou menos assim, ó. Eu vou criar aqui uma revolução. A linha de centro já tá ali, né? Já tá referenciada. Pode confirmar. Não apareceu porque a gente tá com a vista de sessão ativa, né? Então desativa ali a vista de sessão. Pra ver como é que ele ficou mais ou menos. Vou criar um corte novamente. Só vou inverter aqui o lado do corte pra gente continuar vendo a nossa vista, né? Do lateral do avião. E nesse plano que a gente criou antes pra fazer a revolução da turbina, a gente vai abrir um esboço nele de novo. Olhando da esquerda. A gente vai desenhar aqui uma linha. Que corresponde ao grau frontal do avião ali, da turbina. Do avião. Amarrar essa cota aí. E fechar o perfil pro corte. E o seguinte aqui, ó. Vou fazer um ponto nessa aresta. Coincidindo com essa frontal. Por sua vez coincidindo com a linha inclinada do nosso esboço. Vou desmarcar a vista de sessão. Vou pegar de novo um esboço naquele plano da turbina. Vou abrir um esboço. Vou selecionar essa aresta superior. Vou criar uma cópia. Um offset dela de 3 milímetros. Pra parte interna. Certo? Vou desenhar aqui uma linha de centro. Partindo do ponto médio dessa aresta. Uma linha de centro com um comprimento de 40 milímetros. Pegar a ferramenta parar entidades. E com o mouse sobre essa offset. Clicar e arrastar. Pra ela estender até essa linha vertical traseira da turbina. Estendi aqui. O restante eu posso cortar. Feito isso. Vou criar um corte por revolução. E vou confirmar. Vista de sessão novamente. Vou abrir o esboço. Naquele plano da turbina. Tá certo? Vou selecionar o ponto médio aqui novamente. E vou fazer então o detalhe desses recortes que tem na turbina. Olha só. Mais ou menos. Tá certo? Mais ou menos. Vou deixar assim. Tá certo? Tá certo? Então um perfil de 7 por 7.5. E um raio de 1. Pra mim buscar o quadrante externo do raio. É só clicar na cota. No momento que eu coto um arco. Ok? Ele sempre vai buscar o centro. Sempre. Pra mim pegar o externo. É só dar um enter na cota. O valor que deu. Dar um enter. Eu vou em linhas de chamada. Clico na cota. Vou em linhas de chamada. E aqui em condição de arco. Eu pego o máximo. Pra ele ir no externo. Aí sim. Depois que eu coloquei no máximo. Eu altero o valor pro valor que eu quero. Que é 7.5. Certo? Feito isso aqui. Eu crio um corte. Olha. E confira. Em recursos. Eu vou vir aqui. Pegar a ferramenta padrão circular. Recursos para padrão. Vou clicar na face do recorte. Que eu acabei de fazer. E aqui no eixo do padrão. Eu vou clicar. Nessa aresta. Pra ele buscar então o centro dela. Pra criar a cópia circular. Vou marcar a opção. Espaçamento igual. E essa cópia aqui. Eu vou aumentar pra 20. Aí confirmo. Feito isso aqui. Pode salvar. Tchau. 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 Tchau.